Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, o que eu ia mostrar, eu não ia mostrar nada não, eu não consegui nenhum equipamento melhor do que eu estava usando, mas provavelmente eu devo conseguir na próxima fase, que é a última fase, tipo fase, fase mesmo. Vamos lá, Chaos Castle, eu queria mesmo, era conseguir alguma arma Shining, eita, ah é né, eu tenho um ponto para colocar de coisa aqui, eu tenho 3 pontos, isso, eu vou botar em Shield, que eu vou subir de level, e esses pontos aqui, vou botar 8 em Inteligência e o resto em Força, Eu quero bater muito forte É, por sorte né, eu estou com já, os 3 Ray of Hope Por sorte eu estou aqui com os 3 Ray of Hope aqui do lado né, e isso vai ajudar bastante para quando o meu SP estiver baixo, e eu vou continuar usando essa arma aqui de gelo mesmo, que ela é 10. E agora que eu lembrei também que nessa fase, tem um ovo que você destrói, que você ganha vários tipos de, qual o nome daquele negócio, dos itens para usar no ferreiro sabe, Ah, eu acho que ele dá 1 de cada, e isso é muito bom Opa, não vou dar mole deixar esse item para fora não E outra coisa também é, meu banco está com um torreiro de evolving scroll, aquela espadinha que tira a interrogação dos itens gratuitamente, que eu estava esperando exatamente para esse momento, que é o momento aqui onde eu vou estar conseguindo muitos itens, e os itens que são muito caros para poder desvendar. Desvendar Opa Ah, isso me leva rápido aqui, esse bicho bate em, cara doido Para gente Tem muita defesa Tem muita defesa também, caraca Ah, vou, vou botar já mais ponto Em vida Eu estou sentindo que estou com pouca vida Tá que eu não estou atendo tão forte quanto eu gostaria bater, mas Ainda assim Eu sou tanque, eu tenho que ter vida Cara, tem um lugar ali em baixo? É Não tem nenhum, não tem mais nenhum secret nesse, ao menos eu não achei Nenhum secret nessa, naquele cômodo não Vamos lá enfrentar mais desse, alguma coisa da Knight Eles não são ruim não, mas Eles vão subindo o grau deles, sabe Pô Vencer dragão Um corredor é sacanagem Ah, ah, matei mas perdi Cadê meu item Eu vou pegar aqui e equipar Porque eu não sou besta de sair por ai Sem meu item equipado Pô, essa fase é grande né Mas essa fase é grande, mas ela é maneira Inseto alguns bichos, pô tem uns bichos ai Que nossa senhora do céu Tem, tem aqueles Aqueles, sei lá, eles parecem Uns Eles parecem uns gárgula, mas não são gárgula Quando eu chegar eu vou falar, ah caralho Eu odeio muito esses malucos Ah, e esse maluco ai mesmo Pô, eu falei em vocês e já apareceu Pra eu te odiar Não é possível Morre, 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 morre Morre, morre, morre É ruim de morrer da porra Ah, eu vou ter que procurar algum canto pra usar meu especial né Que ele já mata Eu acho que ele Mata Os bichos aqui Eu não uso Aí tem 5 ai pra eu tentar Se matar os 5 eu vou ficar feliz Matou geral Muito bom Ô porra, 1024 Mó dinheirão Mó dinheirão que eu vou perder morrendo em algum canto ai Vai diminuir bastante Vai desvalorizar Mas tudo bem acontece Então Então aqui Essa área aqui É uma das divisões Que tipo Na área que eu tava antes Ela tinha um outro canto pra ir pra direita Que se você fosse lá É dividir na Na parte igual que tem na Wizard's Palace Palace É, Palace Eita galera Vocês tão Vocês tão animados hein Pô, como é que eu vou ficar desviando desses bichos nesse canto aqui? Tá doido Aqui os malucos são fortes Ah, não Pô, ele deixou com 1 de HP, desengraçado Tá É, o caminho realmente é pular ali Pular ali Pular ali Pular ali É Não, também é pular Eu não vou ficar ficando Passar por ali com 1 de HP Ah não, mais gente Ah, desgraçado Opa, apareceu ali, apareceu ali Desgraçado Mano, não posso pausar? Aparece gente Do nada Pra me matar Só botar isso aqui na cabeça Ó, que timing bom Tem coisa pra cá Não Não, eu que fui besta E levei 20 de dano aí de gobeira Tudo bem Tá, agora vai hein Agora vai hein Agora vai hein Ironias do destino Iron Maners do destino Iron Maners do destino É Porra, não sabia que eu ia por um canto aqui que eu ia ser encurralado por Opa, esse cartãozinho deles E nem são vampiros Caralho Caralho Se esse vampiro fizesse o filme Crepúsculo eu acho que não seria tão famoso não É difícil É difícil ter tesão com um maluco desse Caraca, eu não tô acertando um golpe nele Mais deles Mais deles Tá doido Mais aqui também Ae, congela aí seu otário Porra, eu corri em direção a flecha É É, talvez eu não esteja muito pronto para essa área não Talvez eu tinha que estar com uma arma melhorzinha É É, porque minha arma é classe 1 né cara Ela é tipo Ela é a pior flayer de água que você podia conseguir Maceta Pô, vamos ficar nesses negocinhos de espinha aí Não tem como acertar Botar minha capaceta Só passar reto eu hein Não precisa ficar matando todo mundo não Tem nada provável para ninguém não Meu hein Se enxerga maluco Caraca, de onde é que veio esse? Apareceu do nada Tá doido Merda Merda MelYN Mel�� É, 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 eu nunca acerti Que maluco aqui não, vou pegar minha parada aqui, porque eu morri de propósito para poder recuperar meu HP, porque agora eu sou um novo homem, vou estar demonstrando isso a partir desse cômodo. O que que tem nesse cômodo? Não vou levar desaforo para casa não, otário, apertei o botão sem querer de acelerar, tá bom, acontece nas milhares famílias, 1, 2, 3... Rapaz, essa fase é muito tensa, acho que eu tinha que ter upado um pouco mais antes de ir para ela. Ou não né, as vezes é só aqueles maluco ali que estavam me ferrando, esses maluco especificamente, são um ponto fraco da minha classe. Acertei um... Que isso, o negócio está aí na parede, como é que ele acertou? Ah, atravessou, desgraçado, ridículo... Tosqueira.com.br Tosqueira.com.br Morre... morreu! Pô, caramba, rapaz, é muito, é um chame muito grande, de fadinha. Por quê? Tinha que errar ela tão forte sim, pelo amor de deus. Vou usar um item para recuperar o SP, né? Porque eu estou com um HP baixo, mas não quer dizer que eu tenho que ficar levando desaforo. Ah, 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 ah... Ah, merda, achei que ele não ia conseguir me atacar, porque o outro não conseguiu atacar reto. Aí, estou bravo. Uh! Pô, eu ia jurar que eu ia... Passar no momento certo. Isso aqui... Ah, não é tão bom assim, não. Ué? Oh, caramba! Tá bom, entendi quem tem que matar. Porra, eu não acredito que eu andei em diagonal. Ah, agora eu posso ficar tranquilão e chegar aqui, ó, apareceu a galera, pronto. Sou bem esse deus? Nem sabia que estava carregado já esse aqui. Matou geral? Matou geral! Tá, vamos seguindo. Uh, caramba! Olha o que estranho. Vou chegar perto dele não, deve dar um tapão aqui. Aqui. Play. 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 Alberto... Ahhhh... Lugarzinho secreto. Aqui também tem? Não sei. Pô, esses malucos são um cachorro do inferno. É, aqui não tem não, aqui é só uma janela normal. Achei que daria pra acertar ele através da parede, ah, aqui também tem outro canto secreto. Tô ciente dessas sacanices, sacanices e sacanas, Shane Barrett, pô, queria coisa com encantamento. Acho que tem mais coisa pra esse lado. Ah tá, achei que o lugar, pô, 50 segredos no raio de 2 metros. Ah, levei um pesco-tapa aqui, nossa senhora. Quem não leva pesco-tapa que atire a primeira pedra. Ah, morreu, ah, sabia que havia gente atrás de mim, não, não estava preparado. Morreu. Pô, cacera, nossa, foi muito bom isso, parabéns. Vou ficar aqui no cantinho mesmo. Que isso galera, que isso galera, pra que esse exagero todo? Porque pô, minha defesa pra dano físico tá muito boa, mas pra mágica tá uma merda. Que isso, morre? Tá doido? Eu realmente preciso melhorar a minha resistência, magia ali. Só que pô, preciso poupar, acho que mais um ou duas levels pra poder ganhar pontos o suficiente pra isso. Acho que duas levels. Não, acho que mais um mesmo, tá certo. Então, aqui, você pode passar por aqui, nesse lugar e seguir a fase normal, ou ir pra cá e tampar na porrada com um Black Dragon infernal do inferno, que atira muito fogo. Já tem essas colunas gigantescas pra trabalhar, pra você ver as coisas. Tá, agora vai, hein, agora vai, hein. Ó, eu tô sendo besta, porque eu vou usar uma arma de fogo contra um Drive-On. Não existe isso, não. Puxa, o Cospe Fogo tem resistência a fogo, né? Senão, não conspiria fogo. Ah, minha língua! Aê! Um morto! Um morto muito louco. Tá, aí tem esse item aqui, muito louco. Muito legal. E vocês seguindo pra cá pro canto, nessa passagem secreta, que dá de cara nesse outro item, muito legal. Aqui começam a aparecer vários outros inimigos, te fazendo ter saudade de eu estar com um Dragão gigantesco. Porque você sente que tem menos gente pra tampar na porrada, porque é só um Dragão. É um, mas é um Dragão. Uc... Um, né. É um. Ó, enfim. Caraca galera, vocês estupiaram o meu HP ali. É um, já foi. Mais de dois Que isso Cara, esses bichos em conjunto Eles... porra, tá doido Fica difícil, fica difícil Ah não, vou dar uma volta aqui e passar para o outro lado Porque Não vou ficar atravessando Painel solar Incandescente Pô, desgraçado Agora eu já sei que vai vir gente Pra mim seria só o final da fase aqui Tranquilo, não sei Ah, já enfrentei gente demais, deve ter acabado Aí, já foi E agora eu vou voltar a equipar O que eu perdi? O capacete, né? Sempre é um capacete Só para eu morrer e ficar com menos HP Babacas Ah, agora eu já posso voltar a usar isso aqui Eita Não, estou lutando mais contra o dragão Então Ah, por isso que esses bichos estão demorando tanto para morrer Eu estava usando uma arma de gelo contra um bicho de gelo Aí, morreu Porra, essas coisas na frente Atrapalha de uma maneira Eu reclamo isso de tanto jogo Foi Foi? Ou tem mais coisa? Não Ah, esse maluquinho Você veio Tá, agora tem que Com cuidado A questão da movimentação dele Opa Na verdade é um pouco diferente Porque ele não corre Bate Antes ele corria, batia, corria Usava magia Agora ele corre, bate, usa magia Corre, bate, teletransporta É, ele está um pouquinho mais difícil, né? Nada que um divrezinho não resolve Au Pô, ficou boladão Quando estou assim pronto para Atacar e Dá merda Aí Tá morto mesmo? Não, acho que não Agora eu estou extremamente curioso Para saber o que acontece Quando eu Enfrento ele Quando Na verdade Eu jogo usando Usando ele, né? Tipo Eu enfrento A mim mesmo Serão respostas Serão respondidas Eu acho que ele vai ser o próximo personagem Que eu vou zerar Então Caso seja Eu vou responder essa pergunta A verdade Eu vou demorar um tempo ainda Para responder Porque Meu primeiro contato com ele É em Hotas Rec Ou seja Só no episódio 9 Opa Valvinscroll Essa galera Para matar também Eu vou continuar seguindo Eu acho que eu estou perto do Ovo gigante É Ovo gigante Aí Consegui uma indicada Tá cheia a mochila? Não Não pode estar cheia Não Então vou usar Isso aqui Nessa luva aqui E ela é melhor que a minha É tipo Tipo A minha Só Ah, vou pô Defesa É legal Ter defesa Principalmente sendo o tanque Eu acho que eu não estou longe do chefe O chefe é o final Semifinal O final Final mesmo Ele é lá na cidade Que enfrenta ele Na verdade vou aproveitar E desvendar alguns itens E vender algumas paradas Tá Desvendei tudo Vamos lá Vamos vender coisa Uh 10 mil ponto Ah, vou vender Aumenta 2 de porrada Só Ah Que eu não estou com a minha armadura Aí faz sentido o negócio Aumentar Pô Drop merda Sim Eu acho que eu vendi Uma parada Que podia ser boa Para mim Porque na verdade Eu tenho que chegar A um level de flail 4 Pode crer Né Mas é isso Vendi tudo ali Que deu para vender E vamos seguindo aqui em direção ao lugar fantástico Vou usar especial neles Ué Ué Cadê meu item Ah, está aqui Ih, tem mais gente ainda Ok, vamos continuar seguindo Ok, vamos continuar seguindo Acho que é agora que eu gosto É isso mesmo É, porra, para vencer ele Você foge desse tornadinho E bate nele Quando ele estiver sentado Porque senão ele é muito alto para poder atacar Na verdade é uma luta extremamente repetitiva Ele é um boss muito importante Mas essa luta é basicamente isso mesmo Você mais tem que ter cuidado mesmo É com esse furacão Porque esse furacão é o Sprout E você gira Tá, vai para as costas dele Se tu está com um ninja Porra, mano Vai mesmo para as costas dele Usou backstab Isso é matar ele assim Em três ataques Dependendo da sua força, né Obviamente Morre Morre Esse chave é muito escroto Eu tenho até acelerar as mudas Para deixar mais emocionante Mas Não dá Ele é chato mesmo Não tem como ele ficar maneiro não O último chefe mesmo Que é uma luta porra louca Mas Esse otário aí Ele é um merda Ele é um merda Aí morreu Então aí você descobre que ele é aquele guerreiro lá Que estava treinando O maluco O maluco vai nas finais lá Contigo No No início, né Aí Todo mundo desaparece aqui depois É, então Aí você até é transportado para cá Acho que não fala com esse cara Aí assim que você sair Bem Isso aí é coisa para o próximo episódio Nesse episódio o que? O que mais que eu tenho para mostrar aqui? Para fazer? Eu tenho alguma coisa para desvendar? Eu tenho É Se tem não é grande coisa não E é isso aí Vou finalizar o episódio por aqui O episódio longo, né Essa fase é longa Então é isso Até o próximo episódio É nóis Até o próximo episódio